Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy S21 Ultra e vamos ver como você faz para aumentar o tamanho do teclado aqui no seu smartphone. Com esse ajuste, você poderá estender o teclado mais para cima ou mais para baixo, deixando assim ele maior ou menor, conforme a sua escolha. Então vamos ver como fazer esta alteração de tamanho de teclado. Para isso, precisamos então abrir o teclado. Eu vou abrir aqui as minhas mensagens, somente para abrir aqui o teclado, você pode abrir onde você quiser. Então, abrindo aqui o seu teclado, vamos clicar nesta engrenagem de configurações. Em seguida, vamos rolar aqui para baixo até encontrarmos a opção tamanho e transparência. Aqui então, ele vai dar o tamanho do teclado. Se você arrastar aqui para cima, ele vai ficar maior. Se você puxar e arrastar aqui para baixo, o teclado vai ficar menor e te dá mais espaço de tela. Então você pode configurar o tamanho que você desejar. Em seguida, você clica em concluído. Pronto, quando você retornar, o seu teclado vai estar do tamanho que você configurou, ok? Então é desta forma que você aumenta ou diminui o tamanho do teclado aqui no Samsung Galaxy S21 Ultra. E aí Pronto, depois? Tchau.